Pátimos é uma pequena ilha vulcânica de vegetação limitada localizada na parte grega do mar Egeo. No primeiro século, essa ilha era uma prisão totalmente isolada em que seus encarcerados eram obrigados a realizar trabalhos pesados e que apenas de tempos em tempos os soldados romanos levavam comida aos prisioneiros. Foi ali por volta de 95 d.C., por ordem do imperador Domiciano, que o idoso apóstolo João ficou aprisionado por causa de sua fé em Jesus. Esse foi um período de muitas dificuldades para os cristãos, pois eles estavam sendo perseguidos pelo imperador romano e o último apóstolo vivo estava aprisionado. Neste contexto, João recebe uma série de visões que foram registradas no último livro da Bíblia chamado Apocalipse. A palavra grega Apocalipse é composta por um verbo e uma preposição gregos. O verbo grego Kalipto significa cobrir, esconder, ocultar, velar. A preposição grega Apó indica o movimento de afastamento ou retirada de algo. Da união destas duas palavras, deriva o substantivo feminino grego Apocalipsis, que significa revelação. O que então é revelado no livro de Apocalipse? Alguns acham que o livro trata exclusivamente da revelação do futuro. Porém, logo nas palavras iniciais, João mostra qual é o seu objetivo primário. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Este texto tem duas verdades fundamentais. Primeiro é que a revelação provém de Jesus. As informações contidas no Apocalipse não são ideias humanas frutos da criatividade do autor. Pelo contrário, João apenas registrou verdades que o próprio Deus enviou para a igreja cristã. A segunda verdade é que a revelação é sobre Jesus. Ou seja, o primeiro objetivo do livro não é revelar o futuro, mas revelar uma pessoa. E de fato Jesus é o centro de tudo que foi escrito no Novo Testamento. Os evangelhos contam a sua vida como um homem neste mundo. E no Apocalipse, ele surge como filho de Deus com toda a sua glória. O que João quer nos lembrar logo no início de seu livro é que ao lermos a Bíblia, não devemos buscar a revelação de eventos históricos, mas sim a revelação de uma pessoa que nos ama muito. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, é a maior e principal verdade que precisamos conhecer. Venha estudar medicina aqui!